Que mulher não se sensibiliza ao receber belas flores? O gesto que ficou conhecido mundialmente como a maior representação de carinho e respeito entre as pessoas foi replicado durante esta semana para as pacientes do setor de Oncologia do Hospital São José. A ideia é simples e consiste na reunião de um grupo que doa buquês de flores em forma de arranjos para então esse material ser entregue para as mulheres que passam pelo tratamento quimioterápico na unidade. Além de serem surpreendidas com as belas flores, as pacientes ainda recebem um cartão com uma mensagem direcionadas a elas pelos seus doadores anônimos e tudo isso ao som do mais clássico dos instrumentos, o violino. Assim, a emoção toma conta do ambiente e o som da suave melodia do violino emoldura a beleza do gesto tão simples para quem o faz, mas imensamente belo para quem recebe. Para a coordenadora do setor de Oncologia do São José, a enfermeira Alexandra Galindo, esse tipo de iniciativa contribui muito para uma ação comum e priorizada neste setor, a humanização do atendimento. Durante o mês de outubro foi realizado, conforme externamente se viu, a segunda caminhada contra o câncer de mama e durante esse mês nós tivemos o dia da beleza, que foi, que aconteceu nos dias na segunda, na terça e na quarta-feira. Nós tínhamos consultoras da Mary Kay que vinham até aqui para poder maquiar as nossas pacientes para elevar a autoestima delas, já que nesse momento de quimioterapia elas ficam com a autoestima abaixo devido à perda do cabelo, elas se acham feias, então assim, a gente, por que não trazer a maquiagem para elas e ver que mesmo elas com a perda de cabelo, elas se tornam, são mulheres bonitas. Então as consultoras da Mary Kay vieram, estiveram aqui e fizeram essa maquiagem com elas durante esse mês de outubro. Agora falando um pouquinho das ações como essa, que você acabou de explicar, a ação de beleza, ou como a entrega das flores, como acontece hoje. Que tipo de benefício tem esse tipo de ação? Elevar a autoestima e a humanização. Nós fazemos aqui, durante, ainda vamos ter esse mês, uma palestra, que acontecerá até na sexta-feira, no dia 30, que será para interno, para os colaboradores da Hospital São José. E essa ação, ela eleva, a gente observa como eleva a autoestima dessas mulheres, porque elas precisam de carinho, de atenção e de amor. Então a gente vê que é o principal, é o amor. Então é isso que a gente oferece para elas, durante, não só outubro rosa, mas durante o ano inteiro. A ideia surgiu de duas amigas, a bancária Alessandra Melo e a empresária Edilamar Radazio, da Canteiros Floricultura. Alessandra é quem explica para a nossa reportagem, de onde veio a ideia e como elas se organizaram para realizar. Na verdade, eu vi no Facebook da Edilamar, né? Ela tinha compartilhado uma floricultura no Rio, que havia feito essa ação. E aí eu vi, me emocionei, me encantei, porque na verdade também a minha mãe teve câncer de intestino, né? Então fiquei mobilizada e já fui logo ligando para a Alessandra, depois fui falar com a Edilamar, e aí fui procurar o Tizaki, e aí foram as pessoas com as mensagens e todo mundo se engajando nessa campanha, né? E é, na verdade, quem ganha mais somos nós, né? E aí, aqui nossos companheiros aqui, que estão aqui engajados também. Edilamar, como é que funciona esse formato, né? As pessoas doam sem saber para quem vão doar. Como é que é essa história? É, essa, como a Alessandra falou, foi uma floricultura do Rio que teve essa ideia. Eu achei maravilhosa, porque pegando as flores, faz uns buquês, a Lele foi até as pessoas, mandaram uma mensagem sem saber para quem iria mandar. Então, essa energia positiva, esse carinho todo, então a gente queria transmitir para eles sem saber quem estava mandando e quem estava recebendo também, né? Então, é a troca de energia mesmo, que é o que nós precisamos muito. Com certeza. Agora, a emoção das pessoas é evidente, né? E a emoção de vocês em sentir que faz tão bem, assim, aos outros, um gesto tão simples? É, não tem explicação, porque a gente vê a alegria delas, né? Saber que o dia delas vai ser um pouquinho melhor, saber que nesse momento, elas estão, ontem, teve uma paciente que disse que não sentiu dor, né? Que estava, então, assim, só em saber disso, que a gente pode contribuir, já vale tudo. E a música? Onde entra a música nisso tudo, Isaac? É, a música foi legal porque eu sou a professora do filho da Alessandra e ela me procurou e falou, Isaac, eu queria que você participasse comigo desse projeto, tem como? Eu falei, não, claro, estamos juntos. E é muito legal ver que as pacientes se emocionam e nós também nos emocionamos, né? E ontem eu disse para uma pessoa que o pouco que a gente pode oferecer, às vezes, é o muito que eles precisam. E a emoção de ver, assim, transparecer tanto a emoção dos pacientes? É, mexer com flores, você já tem uma sensibilidade maior, você já tem uma emoção aflorada. Quando você vê um momento desse, você participa de um momento desse, eu não posso te falar que eu estou até agora chorando, e é muito difícil, é muito difícil você saber que, às vezes, um pequeno gesto é muito importante para aquela pessoa. Então, isso para a gente é um presente muito maior do que um pequeno buquê que a gente possa oferecer. O motivo é outras pessoas a fazerem outras ações também, né? E agora vem o Novembro Azul. O Novembro Azul.